Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou tentar relembrar um grande sucesso do grupo Um Toque a Mais Pagode anos 90 e o nome da música é Vida Bandida Vamos lá Tirou de mim toda a beleza Escravizou meu coração Me afogou na paixão Eu já não sei mais o que é o amor E a manha de ilusão A gente se dá, se pega em troca e espera receber Amor Pena que você Não soube me entender E é mais um caso de amor Que dançou, mas valeu que sonhar Naufragou muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que lhe diga te amo Um sincero amor eu declamo Sei que outras viagens Eu ficaria sem me fazer negar e cortar O Valperais O que mais quero É alguém que me faz Vida Bandida Valeu rapaziada, tamo junto Muito bom Vamos lá E aí Obrigado.